Guardião da democracia e apoiar regimes ditatoriais, autocráticos e cercear a liberdade de expressão do oposto é uma hipocrisia. Além desse assunto, iremos abordar. A hipocrisia transgride as leis? Sim. Sim, iremos entrar em detalhes após a vinheta e dentro desse pacote de informações e de bate-papo entre nós, irei falar sobre as definições de hipocrisia, de lei divina ou lei da consciência e lei dos homens e qual a diferença entre elas. No final desse vídeo, teremos um exercício para contemplarmos a evolução dos nossos princípios. Vem a vinheta! Visão aberta! Tairé aqui! Hoje iremos falar sobre a hipocrisia. Mas é de suma importância que vocês deem um like, se inscrevam no canal e propaguem esse vídeo, pois ele não é uma mensagem minha, é uma mensagem nossa, porque se você está ouvindo, você entende o que está sendo colocado. E é de suma importância para a minha evolução, para a sua evolução e para a evolução da sociedade, a propagação desse vídeo. Deem o like, sente o dedão no teclado e no mouse e se inscrevam e propaguem essa mensagem. Vamos à definição de hipocrisia. Você prega algo e faz algo diametralmente oposto. Você finge ter qualidades, qualidades, presta atenção, qualidades, As virtudes, virtudes e crenças que não têm, que não têm, usam uma máscara para esconder quem você é. Essa não é uma característica de um pregador do amor. É uma atividade, uma ação negativa. Ela é agregadora num primeiro momento para trazer novas pessoas ao que você realmente pensa e não ao que você fala. Totalmente desagregadora num segundo plano. Totalmente. Ela é extremamente negativa, nociva à sociedade. Nociva. Total falta de honestidade e sinceridade em quem aplica esse tipo de atitude. Quem executa a hipocrisia. Quem usa disso é falso. Agora vamos falar sobre a definição de leis. Leis do homem, leis divinas ou leis de consciência, conscienciais. Qual que é a diferença entre elas? A lei dos homens, pura e simplesmente, pura e simplesmente, são as leis que regem o convívio em sociedade. É a moral atualmente em que a sociedade aceita como correta. Correta. Que não quer dizer que seja honrada. Que não quer dizer que seja honrada. Que são coisas completamente diferentes. Porque inclusive Sêneca já dizia que a honra proíbe atos que a lei tolera. Então a nossa honra, normalmente, quando somos pessoas dignas e não hipócritas, ela está acima das leis dos homens. A lei divina, ou a lei, a lei da consciência, a lei ética, ela é baseada em princípios agregadores. Então, a única energia no que eu conheço no universo que é agregadora é o amor. Então, como a nossa sociedade, em linhas gerais, é cristã, eu vou usar a frase de Jesus. Não vou usar ipsis liter a frase, mas vou fazer menção a esse princípio. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, você agindo nessa lei, você automaticamente não transgrede nada. Porque você está respeitando o ambiente do próximo. Então, por que eu estou colocando esse tipo de coisa? Porque a lei dos homens deixa de ter necessidade de existência a partir do momento que todos estejam regidos pela lei do amor. Porque não vai ter transgressão. Então, a lei do homem só é necessária para os que não seguem a lei da consciência, vamos chamar de lei divina, a lei do Cristo, a lei de Deus, a lei do arquiteto do universo. Não importa. Não importa a terminologia que a gente use. é a lei do amor. É a lei do amor. A lei agregadora. Que eu não devo fazer mal ao meu próximo. Então, por que eu faço essas definições? Porque quando, quando, você está sendo hipócrita, hipócrita, você, você, pura e simplesmente, pura e simplesmente, está traindo o próximo. Então, você, muitas vezes, pode não estar traindo, transgredindo a lei dos homens, mas você está transgredindo a lei divina, a lei da consciência, pois você está cometendo um ato ilícito superior. Como o bem Sêneca sempre diz, a honra não permite atos que a lei tolera. Então, você sempre será um transgressor, um transgressor, quando for hipócrita. Primeiro, 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 você já estará transgredindo, transgredindo o seu princípio, porque você nem coragem tem a pessoa, não tem coragem de falar seus princípios aos outros, porque sabe que esses princípios serão desagregadores, ninguém vai querer ficar perto dessa pessoa, porque ele não tem boas intenções. O hipócrita é um mascarado, ele pode não estar roubando o dinheiro de você, ele pode não estar roubando algum bem físico de você, mas ele está roubando uma coisa muito mais importante, que é a sua confiança, a sua inocência. O hipócrita não merece, não merece ser acompanhado. Sim, ele merece, dentro da lei da consciência, a misericórdia, a compaixão. Sem sobredúvida, nós vamos ter que, mas qual que é a compaixão que nós temos que ter por uma pessoa dessa? Eu pergunto. É dar tempo ao tempo para a pessoa evoluir, até ela ter o entendimento necessário para mudar a posição que ele adquiriu inicialmente na sua manifestação, na sua personalidade, que é falar uma coisa e fazer outra. Então, nós temos que ter muita compaixão, que é diferente de nós termos dó de um ser. Se a gente for fazer uma análise mais profunda, de emoções, coisas do tipo, dó também não é um sentimento correto, porque eu me acho superior à pessoa que está cometendo o ato falho. Então, a postura correta é compaixão e misericórdia, porque eu sou um igual. A única diferença é que eu estou acordado e o outro ainda está dormindo, achando que é o espertão que consegue enganar todo mundo. Entendeu? Então, nós estamos num momento que nós não temos mais lugar para esse tipo de pessoa. Hipócritas e outros tipos que vão ser, nós iremos contemplar tudo, vários assuntos diariamente sobre a evolução da consciência do ser humano, com exemplos práticos. E, acima de tudo, agora no final desse vídeo, nós iremos elaborar um exercício para nós verificarmos a evolução dos nossos princípios, porque a hipocrisia é inversamente direta ou proporcional, tanto faz a terminologia, aos nossos princípios. Quanto mais amoroso nós formos, mais esse tipo de sentimento desaparece da... esse sentimento, atitude, ele desaparece das nossas emanações, do que nós fazemos, das nossas ações, porque nós já sabemos que isso não é uma atitude digna. Vamos lá, alguns exemplos de hipocrisia. como a própria chamada desse vídeo. A pessoa se diz defensor da democracia ou os defensores, guardiões da democracia e apoiam ditaduras, teocracias, autocracias. isso é hipocrisia. Vegano, mas não mucho. Fala que não come carne, que não faz isso, que não faz aquilo, papapá, e quando você menos espera, o cara vai lá e come carne. Está sendo hipócrita. Percebe que não pagou um pedaço de pizza quando saiu da pizzaria ou quando chegou em casa e não volta lá para pagar o pedaço que comeu a mais. Hipocrisia. Porque a pessoa defende o amor ao próximo e indiretamente está roubando o próximo. diz que defende os índios, mas faz vista grossa para a invasão das terras indígenas por garimperos. Isso é hipocrisia. Ou defensor do meio ambiente e faz vista grossa aos madeireiros ilícitos. que vão roubar madeira de propriedades públicas ou dos índios. Isso é hipocrisia. E não me esquecendo, um outro exemplo de hipocrisia muito latente. Defendo o direito à propriedade privada e faz vista grossa. para uma invasão do MST ou do MTST. Não posso me esquecer. O cara se diz defensor da lei e da ordem. E para cada um que o cara julga, a lei fica diferente. Hipócrita. uma outra importante sobre leis, né? O meu inimigo todo o rigor da lei para os meus amigos à liberdade. Hipocrisia. Não podia esquecer desse ditado popular que é um sonoro exemplo de hipocrisia. hipocrisia. Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Bom, meus amigos, obrigado pela companhia, a conversa está muito boa, mas vamos para a conclusão do assunto, porque senão dá para a gente ficar conversando a noite inteira aqui sobre hipocrisia. e nós temos muitos assuntos ainda para desenvolver. E ainda tenho que passar o exercício prático sobre hipocrisia e princípios. Então, vamos definir o que acontece com a... o que a hipocrisia nos gera. A hipocrisia gera várias emoções, energias negativas. e consequências negativas. É um termo que a gente... é muito relativo ao que nós vamos usar. A falta de confiança, dificuldade de relacionamento, descredibilidade, dano à integridade pessoal, prejuízo à sociedade, são algumas consequências da hipocrisia. hipocrisia. Em resumo, a hipocrisia pode levar a uma diminuição da confiança e do respeito nas relações pessoais, prejudicar a credibilidade e causar danos à integridade pessoal e ao tecido social. É importante promover, promover a honestidade e a coerência para evitar essas consequências negativas. Então, só é hipócrita que é o agente da hipocrisia, não é? Quem não quer que a sociedade evolua ou não quer evoluir pessoalmente ou quer evoluir como pessoa usando o outro de escada e mentindo para o outro. qualquer uma dessas questões são nocivas. Então, não podemos aceitar o hipócrita no nosso entorno. Não podemos dar audiência ao hipócrita, à hipocrisia, porque não estaremos gerando uma sociedade melhor. que o hipócrita fique com seus iguais ou aprenda a ser uma pessoa sociável, honesta e amorosa com seu próximo. O ser humano ele tem uma todos, inclusive eu mesmo. Normalmente nós temos muita dificuldade em relembrar o que já fizemos. Nossa memória normalmente é curta. Então, e num assunto complexo como esse, que é hipocrisia, as muitas vezes, muitas vezes, ninguém lembra do que já foi. Lembrar o que já foi não quer dizer que estamos voltando a ser. Mas é bom revisitar a nossa condição anterior para tirar os exemplos necessários que não devemos seguir. Então, o que eu venho propor para vocês como exercício é a criação de um diário de bordo. Então, nesse diário de bordo, a princípio, iremos colocar, fazer, ou melhor, fazermos uma lista de todos os nossos princípios que temos consciência que nos regem bons ou não tão bons. Porque não estamos aqui para julgar ninguém, mas precisamos ter consciência de quem somos para podermos mudar. Porque se não sabemos nem quem somos, como poderemos mudar? Então, faça uma relação e toda vez que você reafirmar um princípio, vai lá e anota a data do dia, no mínimo, a data, a data, o dia, que você reafirmou o princípio ou que o infringiu. com essa dinâmica, você automaticamente irá refletir se você está numa caminhada ascendente ou descendente e assim poderá fazer correções de curso. Porque se a gente não toma consciência de quem somos, como que eu vou mudar? Porque eu estou acomodado na minha caminha quentinha, no meu ar-condicionado, tudo bonitinho, para mim está tudo bom. Ah, vou ter que esperar, aí, não tem consciência do que está acontecendo com você, aí vem uma paulada, você perde tudo, aí você está morando embaixo da ponte, aí você vai tomar consciência que tinha que ter mudado. Então, o diário de bordo, você também pode usar ele para impressões que você teve durante dias, insights, coisa do tipo, mas a primeira coisa que nós vamos utilizá-lo é para verificar como estão nossos princípios, então, e aí quando tiver uma variação dos princípios, refaz a lista e compara com a lista anterior, aí você verifica como que você está indo, e não tenha, não tenha, não fique chateado, coloque suas mazelas, eu sei que ninguém vai querer mostrar para o outro as suas mazelas, mas você precisa saber das suas mazelas, você precisa ter consciência delas, você precisa ter consciência de tudo que você faz, então, esse caderno novo, bem arrumadinho, guardadinho, onde você acha melhor guardar, ele irá funcionar como um orientador do que você anda fazendo, mudança de emprego, por que que mudou, como mudou, isso tudo vai te dar uma visão dos seus princípios, só o fato de você estar escrevendo sobre isso, você já mudou de consciência, então, vamos começar abrindo um diário de bordo, que podemos dar N nomes diferentes para cada ideologia, cada padrão, cada filosofia, cada religião, cada isso, cada aquilo, não importa, é o teu caderno que você fala com você mesmo e relembra quem você já foi, vamos na caminhada ascendente e não se esqueçam, estamos todos juntos e conectados, visão aberta, Tarek aqui, estamos encerrando este vídeo com muito amor, muito carinho, comentem o vídeo, coloquem a sua opinião sobre hipocrisia, os tipos de hipocrisia que você está vivenciando hoje, pois faremos um vídeo sobre os tipos de hipocrisia e acima de tudo, deem like, inscrevam-se no canal para que a nossa palavra, a minha e a sua, seja propagada para termos uma sociedade mais plena e justa. não se esqueçam disso, visão aberta, Tarek aqui agradece a presença de vocês, abraço cantante a todos. tchau,